Um museu com mais de 5 mil fotos que marcam o jornalismo esportivo da Rádio Minas. Expostas são mais de 450 fotografias que contam aproximadamente 60 anos de histórias com ícones do futebol brasileiro. Principalmente dos títulos conquistados por clubes mineiros. Além de registros com ídolos eternos como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cafu e muitos outros. Eu sou apaixonado por fotografia, rádio e futebol. Foi tão legal isso, porque até hoje o Manique Júnior, quando recebe qualquer autoridade, qualquer visitante aqui na rádio, antes de levar esse visitante lá para a sala dele, ou pessoa do comércio, qualquer coisa, ele traz aqui. Ele fica entusiasmado, o cara assusta com tanta foto assim, né? Até a dona Dels, que é uma pessoa assim, que não é do meio da gente, ela trabalha em uma sala separada, o trabalho dela é muito especial, difícil, né? É questão do dinheiro, da legalidade, documentação e tal, a gente sabe que a pessoa está muito concentrada. Ela vem muito aqui para ver as fotos, relembrar um por um dos ex-funcionários, ela gosta disso aqui. Ela aqui não é do futebol. Então, a minha alegria foi que eles gostaram. E todos que vêm aqui gostam desse trabalho que é muito legal. Vários locutores participam desta história, que coleciona diversas emoções. Garcia é um deles. Ele faz parte da equipe de profissionais que cobre jogos importantes e decisões históricas no mundo do futebol. Sem dúvida, é uma boa ideia do Oliveira Lima, que é o chefe de esportes da Rádio Minas, porque resgata não só os nomes que compõem aquela galeria, desde os primórdios da antiga Rádio Cultura, que hoje é a Rádio Minas, isso porque tem um detalhe interessante, é que a nossa rádio é uma das mais antigas do Estado. É uma rádio com mais de 60 anos. Momentos eternizados que jamais serão esquecidos. O Militão passou por uma prova de fogo em um destes fatos registrados aqui no museu. Foi a estreia, porque foi meio que no sopetão e o Lima é o grande protagonista. Nós, eu fui para o Mineirão, com o Lima e o Ricardo Lúcio, para transmitir um jogo Atlético Mineiro e Serro Corá, do Paraguai, valendo pela Comebol. Foi o primeiro jogo após a Copa do Mundo de 98, primeiro jogo no Mineirão. E aí, no intervalo do jogo, eles saíram da cabine. Ou seja, me chamaram para comentar um 0x0 de um jogo horrível e saiu todo mundo da cabine. Ou seja, eu tive que segurar o intervalo todo comentando sem ter para quem passar o microfone. Isso me marcou, não vou esquecer nunca, porque foi uma estreia numa verdadeira prova de fogo. Heróis de Atlético, Cruzeiro, Guarani e Seleção Brasileira podem ser vistos aqui. A foto que eu mais gosto de todas é eu com o Vitor, que foi depois que ele pegou o pênalti contra o Tijuana. Aí tem a foto dele pegando o pênalti, uma foto de internet, o microfone da Minas com ele, duas horas da manhã. Ele voltou, depois que foi vestiário, voltou para ter entrevista para o Jornal da Globo, já, madrugada. Está eu e o Nicolete da ESPN entrevistando, só nós dois, isso de madrugada. Quando acabou, Vitor, tenho que tirar a foto com você, porque o Guarani vai ser campeão da Libertadores. Tirar a foto com o Vitor, que é a foto que eu mais gosto pela importância que o Vitor foi.